Fala pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo aqui a mais um vídeo. E nesse vídeo, pessoal, a gente vai saber quanto ganha o canal Tarciso Vida no Ceará, pessoal. Então, se você já gostou do assunto aqui de hoje, já vai se inscrevendo aqui. E se você não for inscrito, deixa seu like e ativa o sininho para te notificar para vocês não perderem nossos vídeos, beleza? E lembrando aqui que o canal do Tarciso já está com 256 mil inscritos, pessoal. Rolando mais um macho, vamos conferir aqui agora os vídeos mais recentes. Primeiro vídeo que foi postado há 11 horas atrás, 16 mil visualizações. Subimos a serra na casa de Rosiane. Agora, os equipes são classificados. Vamos estar conferindo aqui agora os vídeos mais antigos. Primeiro vídeo que foi postado há dois anos atrás, 1700 visualizações. Viagem de São Paulo para Fortaleza. Segundo vídeo, dois anos. 956 visualizações. Estáquia de limão azedo. E o terceiro vídeo que também foi postado dois anos, 1100 visualizações. Visualizações a caminho do açude, gameleira, fui conhecer. Vamos ver aqui, pessoal, rapidinho. Vamos estar conferindo aqui agora os vídeos mais populares que esse canal tem atualmente. Primeiro vídeo que foi postado há dois anos atrás, 1 milhão e 900 mil visualizações. Muitos peixes para pouca água. Segundo vídeo, um ano atrás, 1 milhão e 200 mil visualizações. Aventura na pesca com inscritos do canal. E o terceiro vídeo que também foi postado um ano atrás, 1 milhão e 100 mil visualizações. Produção de melancia gigante de até 20 quilos. Eu já puxei o canal do Tarciso Vida no Será aqui, pessoal. Atualmente o canal dele tem 705 vídeos. O passo para o canal dele. E esse canal é brasileiro. Tipo de canal entretenimento. E foi criado dia 12 de junho de 2015. Rolando mais abaixo. Vamos conferir aqui agora rapidinho. A taxa e o crescimento. Pessoal, o canal do Tarciso está recebendo 867 novos assinantes. Geralmente visualizações de vídeo, 170 mil 861. Ganhos estimados em dólar entre 43 a 683 dólares, pessoal. Vamos estar vendo aqui agora a melhor parte do vídeo, que são os ganhos. Pessoal, sempre falo aqui no canal que a gente sempre vai estar pegando aqui esse menor valor. Que é o valor que pode estar chegando aproximadamente próximos aos ganhos do faturamento dele. Aqui no YouTube, tá, pessoal? E o menor valor de hoje está 1.300 dólares. Vamos estar multiplicando aí pela cotação do dólar. Acho que está 5,50. 7.150 reais. Vamos ver quanto esse canal pode faturar anualmente, pessoal. Vezes 12, 85.800 reais. Eu já deixei prontinho na minha tabelinha para vocês estarem conferindo comigo. Mensais em dólar, 1.300 dólares atualizado até na data de hoje, né? Mensais em reais. 7.150 reais. Anuais em reais. 85.800 reais. Pessoal, vou deixar aqui embaixo no primeiro link da descrição desse vídeo. Assistam esse vídeo e vejam também como que vocês podem estar criando o canal de vocês, né? Estão monetizando aí e faturando seus primeiros reais aqui através da plataforma que é o YouTube, tá? Então corra e não perca essa oportunidade. Pessoal, deixa aqui nos comentários o YouTube favorito de vocês, né? Que vocês gostam. Que eu vou ler e com certeza vou estar trazendo aqui no canal para a gente estar conferindo junto, beleza? Agora, se você gostou desse vídeo, curta aí, comenta e compartilhe aqui com seus amiguinhos. E se inscreve aqui nesse canal, ativa o sininho, eu vou estar ficando por aqui. Fiquem todos com Deus e até mais.